Aqui chegaram dois moreiros Cada um tem sentimento Tem quem foi pra não cortar Bate, bate coração Mas não adianta chorar Bate, bate coração Mas não adianta chorar Música A saudade é a companheira De quem vive desprezado Bate, bate coração Desse peito magoado Bate, bate coração Desse peito magoado Eu também já fui alegre E já tive um bem querer Bate, bate coração Da saudade de você Bate, bate coração Da saudade de você Bate, bate coração Bate, bate coração Bate, bate coração